Três curiosidades sobre o rei do cangaço e a última você nunca ia saber. 1. Trabalhou até os 21 anos como artesão. Virgulino era alfabetizado e até os 21 anos de idade trabalhou como artesão, além de ajudar na pequena fazenda dos pais, cuidando dos animais. Porém, teve seu pai morto por disputas de terra. 2. Liderou o bando contra a ditadura dos coronéis por mais de 20 anos ao lado de sua companheira Maria Bonita, primeira mulher a integrar o bando, roubava de ricos e enfrentava a polícia, espalhando o medo por onde passava. 3. Criou as famosas roupas dos cangaceiros. Lampião criou roupas para si e para o bando. Todos a cavalo usavam trajes de couro, chapéus, aquele que depois foi reproduzido por Luiz Gonzaga, que o utilizava em homenagem à sua terra, o cangaço. Agora você aprendeu uma, duas, e três.